A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Não tem um danço, não tem um dano Eu vou te ver com a minha vida Eu vou te ver com a minha vida Não tem um pedido, não tem um músculo Não tem um pedido Não tem um arroz Não tem um resgate Não tem um jovem Só não tem um pedido Não tem um pedido Não tem um pedido Não tem um pedido Não tem um al eu sono fã, eu te meto e eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã eu sou fã, eu sou fã O que é isso? Soa lhe de chamez, chamez, chamez